Música Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Pro céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Glória a Deus, Aleluia Obrigado Deus, Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Eu nada temerei Glória a Deus! Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Oh, Tu és digno de louvor E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Obrigada Senhor Obrigada Senhor pela obra Na cala luz Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Glória a Deus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Obrigado Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto